Ninguém aqui conversa mais Só que o silêncio grita Só eu que escuto a minha voz Pouca e aflita Eles falam tanto da paz Enquanto a guerra excita E o coração não abre mais Pra qualquer visita Estamos tão perto do fim Me dê um abraço forte, baby Tô com saudade de sentir E seu abraço forte, baby Eles não sabem o que é o amor Eles não sabem o que é o amor Eles falam do amor pra mim Eles falam do amor pra mim E vão perdendo a vida assim Correndo atrás do pódio Se esquecem, não sabem ou não lembram Que flores não nascem do ódio Por que o mundo não troca As almas por flores Por que você não estende a mão Pra quem tá no chão cansado e com dores Estamos tão perto do fim Estamos tão perto do fim Eles não sabem o que é o amor Eles não sabem o que é o amor Me dê um abraço forte, baby Tô com saudade de sentir O seu abraço forte, baby E aí 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 E aí